Um reencontro emocionante entre uma avó e uma neta que estavam separadas há três anos. Cadê as imagens já? Preste atenção. Porque a emoção foi tanta que as duas até caíram no chão do aeroporto enquanto se abraçavam. Olha isso. Que emocionante, né Brasil? A menininha de sete anos vive na Alemanha com os pais e por conta da pandemia demorou para poder visitar a avó. Foi ela quem cuidou da criança dos dois aos quatro anos de idade enquanto os pais se instalavam no novo país. Elas têm uma ligação muito forte com vocês que estão percebendo nas imagens. Veja. Atenção, meu povo brasileiro. É isso que eu estou falando e é isso que eu estou aqui todo dia tentando levar para o meu telespectador. É isso. É amor. Isso nós não podemos deixar nenhum tipo de tecnologia, nada, influenciar as nossas famílias ao ponto de nós não termos mais esse amor um pelo outro. Você consegue, Japa, me entender? Nós não podemos, Japa, deixar que nenhum tipo de tecnologia, rede social, qualquer coisa que seja, ou influência de qualquer veículo que seja. Deixe as pessoas não amar mais o próximo. Que separe esse amor. Olha que lindo, cara. É disso que eu estou falando. É disso que nós precisamos. É de mais amor. De mais amor. Olha que lindo essas imagens que eu estou trazendo agora para o meu telespectador. Parabéns, viu, família. Eu fico tão lindo, eu fico tão emocionado. Quando eu vejo ainda a família se amando, pessoas se unindo. Mostra mais uma vez que nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Eu ainda acredito muito no amor.